Música Aitiano abandonado no Acre, consegue passaporte e deverá rever a família nos próximos dias. O documento foi intermediado pelo senador Jorge Viana junto à Embaixada da França em Brasília no mês passado. Para o senador Jorge Viana, a história desse menino haitiano é uma das mais interessantes entre os 23 mil imigrantes haitianos e de outras nacionalidades que passaram pelo Acre até hoje. O Auguste chegou no Acre no ano passado com apenas 14 anos sozinho, querendo seguir viagem para encontrar sua família em Martinica, na ilha francesa no Caribe. Os problemas dele começaram aí. Menor de idade, sem vista no passaporte, sozinho, a Polícia Federal o prendeu no aeroporto e a equipe do governo e do abrigo de menores em Epitácio, Holândia, o acolheu. Em Brasília, na Embaixada Francesa, Jorge Viana pediu um visto para Auguste seguir viagem e a história do haitiano comoveu as autoridades francesas, que entenderam a dimensão humana dos atos do governo estadual em relação aos imigrantes. Ele agora vai seguir viagem e o bom foi ouvir dele, que ele não quer ficar só no Brasil ou na França, ele quer voltar para o Haiti para ajudar o seu povo. A gente faz um ato humanitário e ainda tira boas lições de vida quando a gente tenta ajudar alguém. Eu estou muito contente de como senador ter ajudado nesse caso. Legenda Adriana Zanotto